Fala galera, beleza? Muro dinheiro na área, Mora Nicole começando, bom dia pra mim, pra você, pra todo mundo que tá assistindo, ou boa tarde ou boa noite, aí não sei também que hora que a galera assiste aqui o vídeo, tá? Boa notícia que a gente comentou ontem no fechamento diário, Ibovespa renova recorde com petróleo exterior, Petrobras subiu, Casbaia tombou, mas fica até o final do vídeo, inclusive teremos um vídeo exclusivo de Casbaia daqui a pouco, tá? E Klabin recuou, né? Ó, tivemos o maior fechamento do ano, a Ibovespa renovou o máximo histórico de fechamento, outra maneira de frasear isso, né? Com essa pontuação acima de 131 mil pontos, tá? E aí no mês aí nosso Ibovespa vai subindo pós um super mês de novembro, que já é muita coisa, né? Ter um mês de alta gigantesca como novembro e um dezembro segurando e subindo mais um pouco, é um excelente sinal, tá? A ata do Copom destaque na agenda desta terça-feira, né? E eles passam algumas outras coisas pra acompanhar, se liga. Nesta terça-feira o grande destaque da agenda local fica para a ata do Copom, porque é importante o que eles vão falar por lá, né? Além de reuniões entre autoridades do governo, a ata do Copom que será divulgada às oito agora da manhã, já deve estar vinculando por aí, né? Deve reforçar os pontos apresentados no comunicado que acompanha a última decisão de juros do Banco Central, além de perspectivas sobre o cenário que a autoridade monetária considera para os próximos passos da economia. Expectativa que precifica a Bolsa, por isso que a ata do Copom é tão importante, principalmente para manter ou até subir mais o IBOV nessas duas últimas semanas do ano, tá? Ainda na terça-feira o mercado conhecerá outra sondagem da CNI sobre a indústria da construção com dados de dezembro e monitor do PIB de outubro da FGV. Também hoje, durante a manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da reunião do Conselho de Política Energética, Conselho Nacional, né? E a tarde se reúne com o presidente do Banco Central, interessante também essa última parte, tá? Já no início da noite, o Campos Santos fará palestra no evento do desafio 2024, o Brasil no rumo do crescimento sustentado, bem interessante também. Obviamente para quem gosta de acompanhar mais a política, né? Enfim, atenção para a ata do Copom, tá? Tempo real e BOV de urinata do Copom, obviamente todos estamos, né? Tão importante quanto o IPCA, eu diria, tão importante quanto o IBC-BR, que acho que é amanhã, tá? Após renovar máxima histórica, pode manter alta nesta terça, esperamos que sim, com os investidores atentos à ata do Copom, um documento que traz mais detalhes sobre a decisão do Banco Central, enfim. Inclusive, estamos chegando muito perto de março, lembra que março o BS, né? Comentou sobre a possibilidade do acelero da queda de pontos percentuais, isso pode estar chegando, tá galera? Lembra quando começou o anúncio de queda da Selic, ou quando começaram as primeiras quedas da Selic? A galera ficou bem cética, né? Que não iria mais cair, ou que iria cair um ponto e voltar a subir, uma loucura total, viu? Algumas pessoas comentando sobre isso em vários lugares. Pois é, estamos já no 11.75 aí, e devemos partir para um dígito em breve, tá? Deixa eu ver o que tem aqui no tempo real, só para a gente ver o overview do mercado, né? A Ásia subindo com o Japão 1.41, Xangai 0.05, Hong Kong caindo na contramão 0.75. Cadê o nosso querido Wall Street? Se não temos na Money Times, temos na Infomoney, tá? Dow Jones subindo 0.04, S&P 0.07, Nasdaq 0.01. Altas moderadas aqui para a Wall Street, tá? Realmente a ata do Copom pode ser o salva-vida do Brasil, olhando esses números aqui de futuros dos Estados Unidos, tá? Inclusive Reino Unido sobe 0.10, Alemanha 0.25, é o que importa aqui na verdade, tá? Enfim, vamos lá, ó. Ibovespa pode chegar a 160 mil pontos em 2024 de Santander. Não é uma gigantesca alta, tá? Inclusive, eu não vou ficar repetindo não, tá? Eu falei algo muito importante sobre isso daqui no fechamento diário de ontem. E foi um fechamento diário até que rápido, você acha fácil. Foi inclusive antes de começar oficialmente, foi naqueles primeiros minutos, tá? Dá uma olhada na live de fechamento diário de ontem, número 660, tá? Que eu falei bastante sobre o quão bom é esse otimismo de Santander. E ao mesmo tempo eu falei o que esperar para esses 160 mil pontos ou até além. Dá uma olhada lá, tá? Mas Santander segue bem otimista. E se eu não me engano, tinha outra casa aí que falava que era 145. Você percebe que há uma disparidade nessas previsões, né? Você vê como um ano só, somente um ano, causa uma disparidade de previsões e geralmente ninguém acerta, né? Apesar que nós estamos aí beirando os 133 mil pontos aí que foram para 128 nas últimas previsões. Enfim, tá? É um tiroteio para lá e para cá de números, mas veja o fechamento diário de ontem que eu falei coisas bem importantes sobre essas perspectivas de pontos para 2024, tá? Gestores estão otimistas com a Bolsa de Valores. Afirmou uma pesquisa da XP. Claro, né? Depois que sobe é fácil ficar otimista. Para vocês verem como até gestores são influenciados pelo momento do mercado. Quando está tudo na baixa, eles estão pessimistas. Quando sobe tudo, estamos na máxima de fechamento. Estamos no fechamento máximo histórico da Bolsa de Valores. Agora sai e estão otimistas, né? Entendeu como não é só o CPF ali com seus 10, 20 mil que é sardinha? Alguns gestores também são. Por isso que eu falo dinheiro, galera. Não é métrica, tá? Ah, fulano tem milhão, tem bilhão, tem 500 milhões. Isso não é métrica, tá bom? Então toma cuidado, pô, vou colocar o dinheiro onde fulano colocou porque ele tem muito dinheiro. Cuidado, você não é fulano, hein? Você nem sabe o percentual da fortuna do cara. Cuidado, dinheiro não é sinônimo de inteligência, hein? Muito menos de perfil analítico, tá? Mas enfim. Depois do mês de novembro positivo na Bolsa de Valores brasileira, os gestores de fundos de investimentos seguem confiantes nos ativos listados. Segundo uma pesquisa na XP, atualmente 88% se mostra ali. Otimista contra um valor de 24% observado na última pesquisa, é? É o que eu falo. Até eles são influenciados. Subiu, otimismo. Caiu, pessimismo. Cuidado com isso, tá? Eng vai pagar 145 milhões em JCP. Veja quem poderá receber. Vamos dar uma olhada, né? Conforme comunicado ali, então, o JCP vai pagar ali 17 centavos por ação e, obviamente, é o bruto, tá? Nós temos aqui os novos proventos que serão pagos dia 31 de dezembro de 2023. E a data com é agora, dia 21 de dezembro, quinta-feira. Dia 22 é data ex. Atenção para a Eng, obviamente. Vamos dar uma bela de uma revisada nisso daqui a pouco na área de membro. Já virou membro do canal? Não virou ainda? Tá dormindo no ponto, hein? Lá no membro do canal você tem acesso antecipado, você tem conteúdo exclusivo, tem muita coisa bacana lá, tá? Engzinha, Metal Leve também, ó. Anuncia o pagamento de JCP. Temos aqui data com dia 21 de dezembro também. Dia 21 de dezembro é um grande dia para a Bolsa brasileira, hein? Com números de RB, uma chuva de datas cons. Aí também tem data com dia 20, a gente falou sobre isso ontem, tá? Mas, enfim, valor líquido de 14 centavos por ação ordinária. Serão pagos em 29 de maio de 2024, hein? Levando em consideração a posição cenária de 21 de dezembro de 2023. Ó, meu aniversário, hein, galera? 29 de maio, tá? Nota aí. Ó, Mar Asset reduz participação na Zamp. A Zamp divulgou na segunda-feira. Então, o que recebeu nesta segunda-feira? Correspondentes da Mar Asset Management, gestora de recursos. E aí, eles falam pra quanto que foi, não quanto era, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha em Zamp. É um ativo interessantemente volátil aí, pra longo prazo, tá? Ainda mais com varejo no foco, tá? É, obviamente, de fast food, etc., mas vale a pena dar uma olhadinha, tá? Ó, esse daqui é um prato cheio, né? Aurem e Vivo assinam um contrato para a constituição de joint venture com foco em comercialização de energia, ó. Telefônica Brasil firmou um investimento para a constituição de uma joint venture, então, pra energia em todo o Brasil. Isso aqui é muito interessante pra quem é acionista de Vivo, por exemplo, tá? Ao associar o know-how da Aurem na geração e comercialização de energia, a capacidade de distribuição em escala da Vivo, a joint venture pretende se posicionar no mercado livre de energia do Brasil. Só isso, galera. Já li o que importava aqui, tá? Pra quem tem Vivo ou Aure, inclusive a gente vai dar uma revisada aí nos dois daqui a pouco. Bacana, né? Caso Bahia tem vitória com dívidas, isso daqui eu vou trazer daqui a pouco em vídeo exclusivo, tá? Vale a pena. E claro, né? Bitcoinzão sobe forte, passa dos 43 mil dólares após BlackRock revisar pedido de ETF. A gente vai dar um belo bizu pra variar, né? Já cansei de dar bizu de cripto, hein, galera? Mas a gente vai revisar bizu de cripto lá na área de membros daqui a pouco, hein? Eu falo de compra em Bitcoinz dos 16 mil dólares, 18 mil ali, bem na baixa, né? Mais de 100% já. Pois é, é só virar membro do canal. Inclusive, se você não sabe onde comprar cripto, na descrição tem o curso Cripto e os links também pra você abrir contas em exchanges confiáveis, com taxas reduzidas. Aproveita. Deixa o like. Bom dia. Vire membro. Até daqui a pouco.